9 horas e 37 minutos agora em Campo Grande, a gente retoma agora o bate-papo, a conversa com os candidatos ao Senado da República, a CBN está conversando com todos os candidatos ao Senado, nós já conversamos aqui com vários dos candidatos, a CBN já conversou também com os candidatos ao governo de Mato Grosso do Sul e abrindo espaço igual para todos, hoje a gente convidou Humberto Figueroa, candidato ao Senado da República pelo partido Podemos. Humberto, obrigado por atender o convite, vir falar com a CBN, muito bom dia. Bom dia, Otávio, eu que agradeço, quero aqui cumprimentar e agradecer aqui a pessoa do senhor Rosário Congro Neto, do Estevam e de todos da equipe CBN que, inobstante, há pouco tempo de assistência aqui em Campo Grande, trazem uma tradição aí de mais de 27 anos nesse segmento da comunicação de qualidade e com muita independência. Então, aqui, deixo registrado aqui meus respeitos a esta estrutura jornalística que está dando show na nossa capital e no nosso estado. Parabéns e obrigado pela oportunidade. Obrigado, Humberto, pelas deferências positivas. Humberto, a gente tem perguntado a cada convidado que aqui vem, por que você quer ser candidato, por que você quer ser senador da República para o Mato Grosso do Sul, Humberto? Olha, é uma pergunta chave, Otávio. Na verdade, aqui está um homem inconformado com o cenário político nacional, estadual e municipal. Um pai de família normal, uma pessoa que não é político, uma pessoa que paga seus impostos e vê que esses impostos não estão tendo absolutamente nenhuma contrapartida para quem mais precisa, que são as pessoas menos favorecidas. A gente está assistindo aqui um espetáculo trágico da política. O homem público profissional está fazendo mau serviço à nação. E eu penso que a gente ficar no inconformismo na revolta é o mesmo que atirarmos flechas ao vento. Acho que é uma postura estéreo e absolutamente sem sentido. Por isso, eu me candidatei, eu busquei um partido político para fazer um enfrentamento, para dizer para esses políticos profissionais, diante da criminalização da política, que não dá mais, que nós não suportamos pagar uma conta exagerada de tributos e assistirmos essa balbúrdia que eles estão instalando. Você olha no cenário nacional, você vê um presidente da república aguardando o seu último dia de mandato para entrar no camburão da Polícia Federal. Agonizando. Agonizando, sangrando, desmoralizado. Nós temos aqui para o Estado, nós temos um governador com uma delação gravíssima, gravíssima. E eu estou dizendo que é fato notório, eu não sou ninguém para acusá-lo, eu respeito ele enquanto homem, enquanto pai de família. Mas isso está nos noticiários. Ele foi delatado pela delação da JBS como se tivesse metido a mão na propina de 70 milhões de reais. Isso é muito grave. E a gente tem poucas informações sobre isso, parece que é uma informação irrelevante, né? Pois é, eu chamo a atenção aqui porque a prisão do Lula foi ensejada por um suposto, o suposto não que hoje já foi comprovado, por uma propina de 3 milhões e 800 do apartamento do Guarujá. A daqui é quase que 20 vezes maior, né? Então eu penso que seria oportuno o afastamento espontâneo do governador para que ele desse uma satisfação à sociedade, deixasse que fosse investigado, porque isso aí não são palavras ao vento, isso aí é um inquérito aberto pelo Superior Tribunal de Justiça. Isso não acontece à toa. Mas, enfim, o governador achou melhor enfrentar as denúncias no cargo e, além disso, teve a pachorra de concorrer a ele à reeleição. Então, assim, nós que somos as pessoas das famílias aqui do Estado, que são as pessoas independentes, pessoas que não suportamos mais esta realidade, temos que sair para o enfrentamento, temos que entrar na política para dizer, olha, dá para fazer bem e fazer com dignidade. Eu tenho aí um parente na política, que não tenho vínculo político com ele, mas que tem o orgulho danado de ser parente, que é o Rubem Figueroa, que coroou sua vida pública no Senado e não tem mácula nenhuma, não tem nada que se diga a respeito do Rubem Figueroa. Então isso mostra que a política, sim, pode ser habitada por pessoas de bem, pessoas honestas e íntegras. E se nós não fizermos isso agora, não ocuparmos o espaço de relevância, o que vai acontecer? Quadrilhas vão assumir o poder. Hoje a batalha que a gente tem não é uma batalha política. Hoje não existe uma estratégia de ganho de voto. O que a gente vê são estratégias de defesa criminal. Às vezes certo candidato tem que entrar no Senado para não ser investigado. Na própria disputa pelo Senado, o Zeca do PT está indelegível, né? Pois é, Otávio. Se tornou ficha suja, menos o concorrente para você, inclusive. Pois é, eu gravei o meu primeiro programa eleitoral dizendo o seguinte, que eu estou pedindo emprego. E o que o homem comum faz quando vai pedir emprego? A primeira coisa que ele pede é a ficha de antecedentes criminais. A minha saiu limpa. Dos meus concorrentes, salvo um ou outro, a maioria não tem. Ele tem que ter uma ficha que vem acompanhado de uma resenha. Então o candidato ao Senado vai se candidatar, ele tira uma certidão, a certidão sai positiva com mais de 15 processos criminais de improbidade administrativa e tem que recolher a certidão de objeto e pé. Ou seja, ele tem que dizer que ele está sendo processado, mas que não transitou em julgada a decisão, não foi ainda objeto de uma decisão colegiada. Então assim, isso é muito grave. E parece que pode acontecer mais mudanças até nos próximos dias aí nessa disputa para o Senado. Até porque já teve desistência, nós já tivemos candidatos desistindo. É bom que a gente também oriente o nosso ouvinte, Humberto, você está na mesma chapa que o juiz Odilon de Oliveira, apoiando a busca dele por chegar ao governo do Estado. Sem dúvida, sem dúvida. Sabe o que ocorre? Eu tenho no doutor Odilon uma pessoa íntegra. A minha percepção dele enquanto homem público é de uma pessoa correta, séria. Mas ele traz um predicado que é da alternância de poder. A alternância de poder por si só já representa uma vantagem tremenda. Porque quando você muda o time, aquela turma que já estava no poder, ela não cria impérios, ela não enraíza. Então eu penso que só pela alternância de poder já seria um grande negócio para o Mato Grosso do Sul a gente mudar o time, dar oportunidade para novos pensamentos e novas pessoas. Agora, o passado do doutor Odilon fala por si. Esse homem combateu até hoje inúmeros barões do crime organizado. E agora eu acredito que o Estado de Mato Grosso do Sul não pode perder a chance de fazer com que ele venha para combater os barões da corrupção. É nisso que eu estou apostando. Não é uma batalha fácil. A gente sabe, eu e o Lucas Mamédio, a gente tem acompanhado diariamente notícias. E esse ano, especialmente, a gente tem acompanhado aí as chamadas ações de bloco. Ou seja, é uma campanha de palavras, é uma campanha de números, é uma campanha de acusações, é uma campanha perigosa, até certo ponto, que o eleitor precisa tomar cuidado sobre todos os aspectos. Humberto, o Mato Grosso do Sul tem direito a três senadores e esse ano vai votar para eleger dois. São duas vagas em disputa. Como é que você avalia os números das pesquisas até agora? Olha, é uma preocupação, óbvio, que nós estamos na torcida para que nosso nome seja contemplado pela confiança e pelo desejo do eleitor. E eu sempre estou me referindo à população, porque às vezes, por razões diversas, o eleitor já tem uma predileção, um compromisso no primeiro voto. E como nessa eleição nós teremos o fenômeno do segundo voto, eu tenho pedido, assim, com muita humildade, o segundo voto para o eleitor. Eu acho que nessa condição eu reforço a minha chance de ser a segunda opção. Porque eu acho que sou dos poucos aí que não sou da política. Então eu estou trazendo um voto de renovação, um voto de novidade e um voto de oportunidade. Porque quem já está na política desde sempre, no mínimo pecou por omissão. No mínimo pecou porque ficou calado ao enfrentar e ver tanta barbaridade. Então a gente imagina o seguinte, esses deputados estaduais que estão na Assembleia Legislativa. Ora, se o governador errou, esses caras também são culpados. Essas pessoas também têm que prestar conta à população do nosso Estado. Porque a função típica do deputado estadual é de legislar. Mas ela não se encerra aí. Ela tem uma função atípica que é da fiscalização do Executivo. E aí é essa minha cobrança enquanto cidadão. Se o governador eventualmente tenha errado, prevaricado, onde estavam os nossos deputados estaduais? Onde estavam os deputados estaduais que fizeram de mosca morta com relação a essa entrada de dinheiro irregular do Friboi? Então, assim, quem está na política, na minha avaliação, são pouquíssimas exceções que merecem o nosso respeito. O cargo, sim. Eu não quero aqui fazer uma apologia ao desrespeito, à falta de educação, à falta de civilidade. O cargo que essas pessoas ocupam são de relevância, merecem a nossa distinção, o nosso respeito. Só que eles mesmos não estão honrando esses cargos. E por isso devem ser substituídos. 9h48, nós estamos conversando hoje aqui na CBN com Humberto Figueiró, candidato ao Senado da República pelo Podemos. A CBN está ouvindo todos os candidatos que já se inscreveram e tiveram suas candidaturas homologadas pela Justiça. São nove horas e o que vem nos estúdios da CBN e voltamos a falar com o Rubens Figueiró. Humberto Figueiró é candidato ao Senado da República. Vocês são uma família com vários nomes e a gente acaba confundindo, me desculpe. Humberto Figueiró, candidato ao Senado da República. Humberto, essa é uma eleição onde me parece que os recursos financeiros não estão tão disponíveis. Mas é bom eleitor ficar de olho, né? Olha só, eu nessa cruzada, Otávio, contra o político profissional, estou me deparando com os meandres da política. Essa eleição atípica, ela vem da última eleição, da eleição passada que deu esse crime todo, que a Lava Jato pegou, aonde as empreiteiras e os bancos foram os grandes doadores. Aliás, doadores... Vultosos, vultosos doadores, desmedidos, né? O JBS... Que o diga, né? Que o diga. Atendeu todo mundo, né? Atendeu todo mundo e a todos, independente de coloração política. Ele comprou a classe política nacional. Ele mesmo disse que comprou 1.200 políticos no Brasil. É, literalmente. Ele provou isso. Está provando nas suas delações. Mas assim, eu... Até a oportunidade que vocês estão me dando aqui, eu quero explorar, para dizer para o meu eleitor ou para o meu irmão, Sumato Grossense, como que funciona esse jogo político hoje. Os políticos lá em Brasília fizeram uma... Encerraram com a doação particular, privada, e colocaram para o contribuinte essa fatura. Então, hoje, é a população que paga o jogo político. E essa conta é dividida pelos caciques políticos. Para você ter uma ideia, nosso partido não recebeu 1 real. O Podemos... É um partido novo, né? É um partido novo. Ele é um antigo PTN. Ah, tá. Que já tem uma certa trajetória. Mas, enfim, ele particularmente não recebeu, o nosso local aqui, não recebeu nenhum real de investimento desse fundo partidário. Esse fundo partidário, ele é feito para a perpetuação dos antigos políticos no poder. Porque, veja bem, eu tenho aqui condição de fazer uma arrecadação em Campo Grande. Das pessoas que têm condição, me conhecem e confiam em mim. Só que essa arrecadação é ilegal. Então, eu estou me privando, porque eu não quero sair dessa campanha. Já estou com 50 anos de idade. Eu não quero sair dessa campanha com ficha criminal. Não, mas pessoa física pode. Não, ela pode, mas tem um limite muito pequeno. Então, é através do crowdfund, que ele faz a vaquinha para o candidato. Mas é pequena. R$ 1.040, R$ 1.020, R$ 1.040. Porque, como que tem funcionado aqui esse mecanismo, sabe? Existe um mecanismo na política que é muito difícil de ser enfrentado. Então, você analisa o seguinte. Tem candidatos aqui que hoje estão na rabeira, empatados comigo, que tem menos de 10 dias de campanha. Começou agora, né? Comecei agora cobrindo uma vaga de um grande patriota, de um grande brasileiro, que é o Chico Maia. Um defensor do agronegócio. Eu venho do mesmo segmento do agronegócio. Quero defender a bandeira do agronegócio. Quais seriam as suas propostas? Você que conhece esse setor, como é que você pretende trabalhar nesse setor? Olha, o setor do agronegócio é um setor que vem carregando o Brasil nas costas. Essa nação tem que dar uma contrapartida. Pelo sacrifício que o homem do campo, o produtor rural, tem feito pelo Brasil. Então, eu acho até leviano, Otávio, falar das minhas propostas, porque eu me candidato a um cargo legislativo. Mas o compromisso que eu quero fazer com o produtor rural, com o homem do campo, é um compromisso de princípios e valores. Eu sou uma pessoa que defendo absolutamente a propriedade privada. Hoje, a propriedade privada no Brasil, ela está relativizada por alguns engodos, como a função social da propriedade. Porque deixa o proprietário à mercê de uma análise subjetiva. Para você ter uma ideia, hoje está quase que inviável o arrendamento da propriedade. Estão querendo colocar as propriedades arrendadas, e aí fica o meu alerta aqui para o homem do campo, é que o arrendamento da propriedade deixa a propriedade sem cumprir a função social. O que é um verdadeiro absurdo. Eu penso que se a pessoa comprou pelo seu bem, ele é proprietário absoluto. Inclusive, isso é bíblico. A Bíblia diz que o homem bom e justo deve deixar para os seus descendentes. E é nisso que eu acredito. Então, eu penso que é um momento que a família tem que estar muito bem desenhada, sem exclusão, obviamente, de vertentes minoritárias. Mas a família que eu acredito é do pai, da mãe e dos filhos. Os valores nossos têm que estar num centro muito bem desenhado, sem exageros. Eu acho que o momento é de equilíbrio. Nós vamos enfrentar aí diversas questões severas no início do mandato do próximo presidente. A reforma da Previdência, ela tem que ser enfrentada imediatamente, sob pena de trancar o Brasil por conta da lei de responsabilidade fiscal. Nós temos urgência na reforma política, que é para acabar com essas mazelas que eu havia me referido do financiamento público de campanha e do poder perpetuado na mão dos caciques políticos. Enfim, eu acho que a gente tem muito que contribuir. A gente reflete o pensamento do homem comum, do pai de família, da pessoa que quer deixar para os seus filhos e netos uma pátria melhor, uma pátria digna e sem essa aviutação da política e, principalmente, desonerada. Não dá mais para se pagar tanto imposto e não se encontrar nenhuma contrapartida do Estado. Legal. São nove horas e cinquenta e nove minutos agora. Nós estamos conversando com Humberto Figueroa, candidato ao Senado da República pelo Podemos. Nós, hoje, Lucas Mamédio, nós também temos aí uma celebração lá no Mercadão Municipal. Sessenta anos, eventos até o próximo dia quatro. Mas voltamos a falar com Humberto. Lucas? A gente vai para o Repórter CBN? Não, ainda não. Ainda temos dois minutos antes do Repórter CBN. É justamente nessa linha que eu queria perguntar para o candidato em relação às reformas, os debates. O candidato citou rapidamente a necessidade de uma reforma política por conta do mecanismo, foi esse o termo que você utilizou. E essa reforma foi feita pelo STF, praticamente, essa que a gente está, enfim, passando por ela agora. Mas precisa do Legislativo fazer esse debate. Como você pensa nela? Olha, os poderes possuem funções típicas. E é nisso que acontece a harmonia dos poderes. Então, quando o Judiciário entra na seara do Legislativo, é por omissão daquele poder. Então, eu acredito que quem tem que versar sobre legislação é o poder legislativo. É o Senado e a Câmara dos Deputados. E precisa ter um debate muito profundo com a sociedade. A pessoa tem que entender, o cidadão comum, ele precisa entender do que se trata essa legislação. Precisa ter um debate com muita clareza e com capilaridade para chegar nas pessoas do que se estão tratando uma coisa que tem uma interferência muito direta na vida de todos nós. Muito bem. Humberto Figueiró, candidato ao Senado da República pelo Podemos, conversando hoje com a CBN. A CBN que tem conversado com todos os candidatos ao Senado da República. Nós já conversamos aqui também com os candidatos ao governo. A gente lembra que as entrevistas todas estão disponíveis no nosso site, no cbncampogrande.com.br. Essa entrevista está sendo transmitida ao vivo pela nossa fanpage, no Facebook, e também estará disponível daqui a pouco mais no nosso site. 10 horas e 6 minutos em Campo Grande. Nós voltamos a conversar aqui com Humberto Figueiró, candidato ao Senado da República. Humberto, começa amanhã, Lucas Momedio, o horário é gratuito no rádio e na TV. A gente antecipa aqui para você, ouvinte, que a partir de amanhã, você vai começar a conviver aí com as propostas. São 6 minutos? 6 da manhã já começa o horário, então você já vai se acostumar aí com as mensagens dos candidatos. Até para promover essas mensagens, Humberto, vai haver na sua avaliação alguma diferenciação de estrutura? A estrutura financeira pode fazer diferença também aqui ou aqui é igual, mas na rua, na cidade, no município, funciona diferente? Olha, eu penso, Otávio, que a gente está, a sociedade sul-mato-grossense, como no resto do país, está refém do mecanismo. Esse mecanismo, ele criminaliza e mercantiliza a política. Como que funciona esse mecanismo? Na prática. Na prática, existem lideranças que são donatários do executivo, que, eu estou falando aqui, obviamente, é abstrato, né? É, que arrecada um dinheiro de forma escusa e fazem um caixa, chamado caixa 2 para a campanha. Mas mesmo com o Lama Asfáltica, com a Operação Lava Jato, você acredita que isso ainda vem acontecendo? Eu tenho absoluta convicção que, se nós não ficarmos atentos, essa prática vai ser perpetuada no Brasil como um todo. Teve parlamentar que quis perdoar o caixa 2 como um, não sendo crime, né? Pois é. Esse projeto chegou a ser ventilado nos bastidores, eu lembro da época do S. Neves, teve essa tentativa de não criminalizar o caixa 2. Até o próprio Carlos Maru também defendeu essa ideia. Sim, porque isso aí é o que eu chamo de advocacia em causa própria. Esses homens públicos têm a pachorra de se autodefender, de usar a nobreza do cargo para fazer, fabricar leis em proveito próprio. Mas, enfim, eu acho que aqui é um cenário oportuno para nós deixarmos um alerta para a população. Como que funciona esse mecanismo? O mecanismo funciona através dos poderes constituídos de forma escusa, sorrateira, noturna. Como que funciona? Alguns deputados são cooptados por esses poderes e esses deputados levam o recurso escuso, caixa 2, para chamar sua base. Nessa base, obviamente, existem vereadores. Esses vereadores pegam esse recurso e, por sua vez, capilarizam nas lideranças. E essas lideranças pegam essa quantia para passar para as pessoas dos bairros, para que trabalhem nas eleições. Na minha ótica, isso nada mais é do que uma compra de voto escancarada. É por isso que nós não saímos do lugar. É por isso que nós temos mais do mesmo. Por isso que essas famílias, esses feudos políticos, estão se perpetuando no poder na nossa terra. E é contra isso que eu venho combater. O enfrentamento que eu faço é para que isso não vire uma regra, num momento que o Brasil está precisando tanto de homens públicos decentes. Nosso Estado, nossa cidade... E práticas diferenciadas também, né? Sem dúvida, mas aí precisa que o eleitor seja muito reflexivo e pense que quando ele permite que alguém lhe pague para votar no dia da eleição, sob o engodo do trabalho, do serviço... Porque isso não é serviço. Serviço é você suar, você ter dignidade naquilo que faz. Você pedir voto a troco de dinheiro é crime. Esse eleitor que permite que o mau político faça isso, na verdade não é eleitor coisa nenhuma, ele é um coautor. Ele é tão ou mais bandido que o político que ele reelege. E eu falo isso aqui, viu, Otávio? É consciente que às vezes eu perco algum voto, mas eu tenho, para mim, que às vezes perder é ganhar. Mas não perde a dignidade também. É isso aí. A campanha passa, mas a gente fica. Acho que o eleitor é tão responsável por isso que está acontecendo quanto os políticos bandidos. Eu tenho uma pergunta, candidato, porque existe um senso comum de que mesmo que o político não tenha sido político ainda na vida dele, quando ele vira, quando ele se elege, ele é aquela história de se deixar levar pela situação, pelos colegas, a questão da omissão. Isso as pessoas acreditam. Ah, ele nunca fez nada de errado porque não teve oportunidade. Se lá chegar no poder, tenho certeza que ele vai também fazer as mesmas práticas que quem ele está condenando agora. Como o candidato tenta combater essa ideia? Como o candidato tenta também já se eleito, se privar desse tipo de situação? Porque lá no Senado, a situação, né? Sem dúvida. O candidato está acabando de criticar aqui muitos senadores. Eu acho que é muito, muito oportuna a sua colocação. Veja só. Eu tenho algumas inspirações. Por exemplo, eu me inspiro no cenário nacional e faço palanque aqui para o Álvaro Dias. É uma pessoa que demonstrou coerência e retidão. Não tem nada que o desabone. O próprio Bolsonaro é um exemplo disso. Seu concorrente é uma pessoa que tem coerência naquilo que diz. É um homem digno. E não por acaso virou mito no Brasil. Nós temos aqui na Câmara Municipal que é... Quem é que vence a eleição, Humberto, na sua avaliação? Não, eu acho que ele tem chance. Eu torço para o Álvaro Dias, mas eu não posso deixar de reconhecer que ele é um homem íntegro. Eu estou aqui para fazer um jogo transparente, aberto, sem politicagem. É óbvio que o Bolsonaro tem muita chance. Primeiro turno eu vou de Álvaro Dias. Se ele não chegar lá, depois eu vou de Bolsonaro. Mas aqui em Campo Grande nós temos exemplos. Existe um rapaz na Câmara Municipal que é uma Câmara absolutamente subveniente ao prefeito, que está fazendo uma diferença danada, que é o Vinícius Siqueira. Então, o que eu acho que seria um porto seguro para o eleitor? Primeiro não reeleger. Eu acho que quando você não reelege ninguém, você já tira aí uma turma que mostrou que não... Mas até que é bom, não é generalizado? Oi? Não é generalizado demais? Eu acho que aí, veja só, a... A descombre maturidade do homem público deveria ser a regra. Só que, lamentavelmente, tem sido exceção. Então, eu acho que se a gente passar uma regra, uma régua geral, já que nós não temos bola de cristal e nem podemos julgar como Deus, a gente teria muita vantagem. Nós temos homens públicos aqui dignos. O Fábio Tradi mesmo é um exemplo disso, é um cara digno que colabora com a nossa população. Hoje em dia está mais fácil, tem até aplicativo para saber se político tem... Pois é, mas é exceção à regra. Eu estou falando do Fábio porque ele é de uma família de políticos e, para mim, é uma pessoa que também me inspira. Eu não estou aqui generalizando, estou falando muito mais como eleitor e como contribuinte... Está sendo bem franco, né? É, do que como candidato. Mas, no momento nosso aqui, eu acho que se você não reeleger, já é uma grande vantagem. Se você eleger pessoas que não são da política, é outra. Agora, bola de cristal e certeza absoluta, nós não temos. Por exemplo, Rubem Figueroa passou pela política, onde eu ando no Estado, Otávio, é só referências à sua conduta limpa e digna. Então, mostrando que dá para fazer política honesta no Brasil e no Mato Grosso do Sul. Então, como que nós vamos enfrentar isso? Eu acho que os sinais são esses. Não reeleger e se reeleger. Reeleger com critério, analisar a ficha corrida. Eu sou candidato ao Senado. Como eu digo nos meus programas eleitorais, eu estou pedindo emprego, uma oportunidade para a população, para o eleitor. E a primeira coisa que eu faço para isso é trazer uma ficha limpa. Eu tenho certidões de nada consta das certidões criminais. E não são todos candidatos que têm. É, essa é uma situação que é complicada. Roberto, a gente quer agradecer a sua participação aqui na CBN e deixar o tempo para você fazer a sua mensagem final para o nosso ouvinte. Olha, primeiramente agradecer muito a oportunidade. Eu sei que peço escusas aí ao arrobo, porque esse tema me apaixona. Eu estou nisso exclusivamente, porque eu quero fazer diferença com propósitos que eu acredito. Quero falar com o meu irmão e com a minha irmã Sumato Grossense. Esse momento é um momento de reflexão, é um momento que eu não posso deixar de dizer, de oportunidade à mulher. Eu tive ontem conversando com uma candidata do PDT, Sidney Tobias, que é uma pessoa incrível, que me inspira também. Tenho no meu partido várias mulheres no Podemos, que também são pessoas de muita dignidade. e é preciso que a gente coloque a mulher no poder. É preciso que a gente crie uma possibilidade para que as mulheres entram nesse cenário tão machista. Então, além desse apelo que eu faço aqui à população, é dizer que eu estou colocando o meu nome, tenho coragem suficiente para enfrentar aquilo que eu acredito que não está legal, que está conduzindo um país maravilhoso desse, um Estado pródigo, um Estado abençoado por Deus, para desígnios equivocados. E é por isso que eu me coloquei à disposição da minha população. Forte abraço a todos aqui da equipe. Parabéns novamente a esse grupo aqui que tem feito uma política de independência. A própria permissão para que eu fale sem papas na língua aqui é uma demonstração do nível de independência desse grupo aqui, do Rosário Congro Neto. Então, assim, muito obrigado. E meu irmão, minha irmã eleitor, se você tiver candidato já para o Senado Federal, eu quero humildemente pedir o segundo voto. Se você puder emprestar... Pode falar seu número. É, o número, o número, eu não sou da polícia, mas o número faz referência. Meu número é 190, Beto Figueiró é meu nome de campanha. Beto Figueiró. E para o Senado Federal. Muito obrigado e agradeço de coração aqui a atenção dos senhores. São 10 horas e 17 minutos. Essa entrevista vai estar disponível daqui a pouco mais no nosso site cbncampogrande.com.br. Conversamos com Beto Figueiró. Não, Humberto Figueiró. Beto Figueiró.